A presidenta Dilma Rousseff participou hoje da cerimônia de posse dos novos ministros das Secretarias de Relações Institucionais e de Direitos Humanos. Ricardo Berzoini assumiu a Secretaria de Relações Institucionais e Ideli Salvat a Secretaria de Direitos Humanos. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff destacou a experiência de Berzoini para que o Poder Executivo possa atuar de forma conjunta com o Legislativo. Nós continuaremos atuando em profígua parceria com o Congresso. Tenho certeza, sobretudo, de que aquilo que o nosso povo quer, o governo e o Congresso Nacional unidos saberão fazer. A Secretaria de Relações Institucionais é responsável por auxiliar a presidenta da República na coordenação política do governo. Fica nas mãos do ministro Ricardo Berzoini a condução do relacionamento entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional e também com os partidos políticos. O governo vai, digamos, buscar manter um diálogo permanente com todas as lideranças para ver o que é melhor para o Congresso, o que é melhor para o governo e o que é melhor para o Brasil. A presidenta Dilma Rousseff falou também dos desafios que a nova ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Ideli Salvat, vai ter no comando da Secretaria. Espero que o diálogo com todos os movimentos da área de direitos humanos persista intensa e proveitosa, pois é ouvindo as demandas e debatendo as ações e as políticas que continuaremos fortalecendo nossa capacidade de garantir a todos os brasileiros e brasileiras, sem exceção, seus direitos básicos de cidadania. Acesse o nosso site www.cidadania.com.br